Sabe essa mensagem chata que aparece no seu celular muitas vezes quando você vai entrar no seu aplicativo Caixa Tem? Muitas vezes você consegue entrar, mas muitas vezes você não consegue. Sempre pede pra você procurar uma agência do Caixa porque o seu CPF está cadastrado em muito celular. Eu sei que isso é chato e eu sei que muita gente se encontra com esse problema. Aí muita gente fica desesperado porque precisa ir na agência do Caixa pra conseguir resolver esse problema. Mas muita gente consegue ir na agência do Caixa, mas também tem muita gente que não consegue ir porque a agência do Caixa fica muito longe. Então muitas vezes acontece de não utilizar o Caixa Tem ou até mesmo andar vários quilômetros pra chegar a uma agência do Caixa pra estar conseguindo resolver esse problema. Mas pessoal, se você não sabe como tá resolvendo esse problema em casa, fica nesse vídeo até o final que eu vou mostrar pra você passo a passo o que você deve fazer pra estar resolvendo esse problema. Bom pessoal, mas antes do vídeo começar, eu já convido todos vocês pra estar deixando o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações. Porque é muito importante pra sempre que sair vídeo novo, você será notificado, beleza? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa seu like. Bom pessoal, como vocês podem ver, muita gente está com esse problema e isso acontece muitas vezes quando você formata o seu celular. Ou quando você formata o seu celular ou quando você troca de um celular pra outro. Aí quando você vai fazer login na sua conta, aparece essa mensagem falando que seu CPF está cadastrado em muitos celulares e é preciso você procurar uma agência do Caixa pra estar resolvendo esse problema. Mas pessoal, se você se encontra com esse problema, então o que você vai fazer é muito simples. Eu vou estar aqui apertando em voltar, né? Pra gente estar voltando. Vamos voltar. É, se aparecer essa mensagem aqui pra você, não tem problema, você pode estar tentando voltar. E se não quiser voltar, vamos clicar aqui nesse X e vamos estar voltando de vez. Bom pessoal, como vocês estão vendo, eu estou aqui dentro da minha conta do Caixa Tem, mas primeiramente o que você vai fazer. Primeiro pessoal, você vai acessar as configurações do seu celular, então vamos saindo lá nas configurações. Bom, aqui nas configurações, como vocês sabem, você precisa procurar essa opção aplicativos. Então aqui em aplicativos você vai dar um clique, então vamos dar um clique. Logo em seguida, se aparecer essa mensagem pra você, eu não sei se vai aparecer exatamente essa mensagem. Mas aqui você vai procurar a opção informações do aplicativo. Então você vai dar um clique. Logo em seguida pessoal, aqui você pode rolar pra baixo até você encontrar o navegador Google Chrome. Então aqui como você está vendo o Google Chrome, a gente vai dar um clique em cima dele. Logo em seguida, quando aparecer essa mensagem, você vai vir nessa opção armazenamento. Então vamos dar um clique. Aqui em armazenamento, você vai clicar nessa opção apagar dados e apagar cache. Então vamos clicar. Quando você apagar dados e apagar cache, você pode voltar. E aqui pessoal, você vai vir nessa opção forçar interrupção. Então vamos dar um clique e vamos estar forçando a interrupção. Bom, quando você força a interrupção, agora você vai acessar a Google Play do seu celular. Então vamos saindo lá. Aqui na Google Play pessoal, você vai pesquisar o aplicativo Caixa Tem. Bom, aqui você pode clicar em desinstalar e vamos estar desinstalando o nosso Caixa Tem. Bom pessoal, quando você desinstalar o seu Caixa Tem, então você pode instalar novamente. Então vamos dar um clique e vamos estar instalando. Bom pessoal, quando você instalar o seu Caixa Tem, agora você vai clicar nesse nome abrir. Então vamos dar um clique em abrir e vamos estar aguardando a entrada do nosso aplicativo. Aqui você pode clicar em OK e vamos permitir durante o uso do app. Então vamos permitir. Agora pessoal, você vai clicar nessa opção de baixo, entrar no Caixa Tem. Bom, aqui você pode aceitar e agora vai estar pedindo o seu CPF. Então vou estar informando o meu CPF. Quando você informar o seu CPF, então você vai clicar em continuar. Clicando em continuar, pessoal, o Caixa Tem vai vir para essa etapa. E nessa etapa, irá estar perguntando em qual das opções você quer receber o código. Se você quer receber o código pelo e-mail, então você deixa essa primeira opção marcada. Mas se você não quiser receber pelo e-mail, você pode marcar essa opção de número de celular, beleza? Mas eu vou estar recebendo aqui pelo e-mail, ok? Então vou marcar o e-mail. Logo em seguida, pessoal, você pode clicar nesse nome, enviar código. Então vamos dar um clique. Quando você clicar em enviar código, pessoal, agora sim o Caixa Tem vai estar te mandando um código lá no seu e-mail. Ou se você escolher o número de celular, vai estar te mandando no número de celular. Então vou estar indo lá no meu e-mail e vou estar pegando o meu código. Bom pessoal, quando você colocar o seu código, então você vai clicar nesse nome, verificar código. Então vamos dar um clique. Quando você clicar em verificar código, agora sim o Caixa Tem vai estar pedindo a nossa senha. Pessoal, aqui você não vai informar a sua senha, beleza? É isso mesmo, você não vai informar a sua senha. Aqui você vai clicar nesse nome, recuperar senha. Aí você pode me perguntar, mas por que eu vou recuperar a minha senha se eu sei ela? Bom pessoal, mesmo que você saiba a sua senha, mas você precisa recuperar ela, beleza? Então o que você vai fazer? Você vai clicar nesse nome, recuperar senha. Então vamos dar um clique. Clicando em recuperar senha, pessoal, aqui você vai informar o seu CPF. Logo em seguida você vai marcar essa caixinha, não sou um robô. Então vamos dar um clique. Marcando a caixinha, não sou um robô, então vamos clicar em continuar. Beleza pessoal, quando você clicar em continuar vai aparecer essa mensagem. Em breve você receberá a instrução no seu e-mail cadastrado. E aqui ao lado vai estar mostrando os três primeiros e os três últimos dígitos do seu e-mail. Então pessoal, agora o Caixa Tem vai te mandar um link no seu e-mail para você estar trocando a sua senha do Caixa Tem. Então pessoal, eu vou estar indo lá no meu e-mail e vou estar trocando a minha senha. O meu e-mail não está aqui no meu celular, beleza? Eu vou estar trocando aqui pelo computador, ok? Então vou estar trocando a minha senha. Quando você trocar a sua senha, pessoal, então você pode voltar aqui para essa etapa do Caixa Tem e você vai clicar nesse nome. Bom, se o seu e-mail estiver no seu celular e você trocar a sua senha pelo seu celular mesmo, então você já será direcionado diretamente para o login do Caixa Tem, beleza? Mas como o e-mail não está aqui no meu celular, então aparece essa etapa novamente. Aqui vou fazer o mesmo procedimento, então vou clicar em enviar código. E agora o Caixa Tem vai mandar um código no nosso e-mail novamente. Então vou pegar o código e vou estar colocando aqui. Quando você colocar o seu código, então você vai clicar em verificar código. Então vamos dar um clique e agora sim, pessoal, vai estar pedindo a nossa senha do Caixa Tem. Aqui você vai informar a sua senha. Lembrando, essa senha que você vai informar é a nova senha que você acabou de trocar. Então vamos estar informando a nossa senha. Quando a gente informar a nossa senha, pessoal, agora vamos clicar em entrar. Então vamos dar um clique e agora sim o Caixa Tem vai estar entrando na nossa conta. Então vamos estar aguardando. Beleza, pessoal? Como você está vendo, a gente acabou de entrar na nossa conta do Caixa Tem, beleza? Como vocês podem ver, se você estiver com esse problema, você pode fazer esse mesmo procedimento para você estar conseguindo entrar no seu Caixa Tem, beleza? Então, pessoal, o vídeo é esse. Eu espero muito ter ajudado vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, pessoal, já não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e também ative o sininho das notificações porque é muito importante para sempre que sair vídeo novo você será notificado, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. É nóis. E fui! Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri